Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar mais uma vez dos condicionais, das orações condicionais, que são as if clauses. Eu já falei aqui sobre o zero condicional, zero conditional, primeiro condicional, first conditional, segundo condicional, second conditional, e hoje eu vou falar do third conditional, terceiro condicional. Bem, mas antes, para você que é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar, eu sou a Gleice Rezende, se você ainda não me conhece e quer apreciar o meu trabalho, clica aqui no canal, se inscreve, aperta esse sininho que vai aparecer ao lado, para que você receba um aviso do YouTube toda vez que eu lançar um novo vídeo. Então, seja bem-vindo. O terceiro condicional se refere a uma condição não realizada no passado, ou seja, o que teria acontecido se... Geralmente esse é um assunto mais intermediário e avançado, então se você é iniciente, não fique desesperado. Se você ainda não sabe esse assunto, eu recomendo que você vá ver os outros vídeos, o do zero, primeiro, segundo, condicional. Então, vamos lá. Numa oração condicional, a gente pode dividir lá em duas partes. A parte que carrega with, se... se isso tivesse acontecido, e a parte que carrega consequência, qual seria o resultado disso, se... alguma coisa tivesse acontecido. Então, para você falar de algo que seria real no passado, se... ou que teria acontecido, se... se referindo ao passado, a parte que você fala o if, o se, ela tem que vir no passado perfeito. Se eu tivesse feito, se eu tivesse te falado, tá bom? Se eu quiser falar algo do tipo, se eu tivesse feito alguma coisa, se isso tivesse acontecido, essa estrutura tem que ser no passado perfeito. E a estrutura do passado perfeito é assim. Como é passado, vamos lá, bem, deixa eu quebrar aqui em partes. Presente perfeito, a estrutura é o verbo have, que é o verbo ter, mais o verbo que você quer colocar em questão, o verbo principal, no passado participio. Então, por exemplo, ter feito, have done, ter dançado, have danced, é essa estrutura, ter dito, have said. E para o passado perfeito, é só você pegar o have e colocar no passado. Então, fica o had, mais o passado participio do verbo em questão. Então, por exemplo, se eu tivesse estudado mais, if, se, I, se eu, if, I, tivesse, é had, o passado do verbo ter, tivesse, é igual no português, entendeu? If I had estudado, studied, mais, more, eu teria passado. No teste, eu teria, esse teria, lembra que eu já falei em outros vídeos? Para você fazer esse ria dos verbos, você usa o would, teria, would have, dançaria, would dance, comeria, would eat, amaria, would love. Então, eu teria passado, I would have, eu teria, passado, past, on the test. Então, eu chamaria essa segunda parte de condicional perfeita, porque você vai usar o presente perfeito com would, would have, mais o verbo no passado, participio. Interessante que para essa construção, você consegue pensar, na maioria das vezes, em português e consegue traduzir geralmente, literalmente. Entendeu? Por exemplo, se eu tivesse comido menos, eu teria emagrecido. Se eu tivesse, if I had, se eu tivesse, if I had, comido menos, eaten less, if I had eaten less, had eaten, passado, perfeito. If I had eaten less, eu teria, I would have, perdido o peso, lost, wait, lost é o passado, participe do verbo lose, verbo perder. Então, a informação é basicamente essa. O que você tem que fazer agora? Praticar. Então, vamos lá com algumas frases a mais? Então, vamos lá. Como é que você diria, eu não teria perdido o ônibus se eu tivesse acordado mais cedo? Então, vamos começar aqui por partes. Perder o ônibus é miss the bus. E acordar mais cedo, wake up earlier. Valendo lembrar aqui que você pode inverter. Tanto faz eu falar, eu, se eu tivesse acordado mais cedo, eu não teria perdido o ônibus. Ou eu não teria perdido o ônibus se eu tivesse acordado mais cedo. Apenas lembra que a parte do if, do se, independente da ordem, é a parte que carrega o passado perfeito. E a parte da consequência é a parte que carrega o condicional perfeito. Então, por exemplo, Eu não teria perdido o ônibus. Teria, seria, é would have. Teria perdido. Would have missed. Não teria perdido, eu vou ter que negar. Would not have missed. E vou complicar um pouquinho mais, eu vou fazer a contração de would not. Wouldn't. Então, eu não teria perdido o ônibus. I wouldn't have missed the bus se eu tivesse acordado cedo. If I had woken up earlier. Gente, wake up é acordar e o passado participio de acordar é woken. Wake up, acordar. Woke up, acordei. Woken up. Acordado. Que é o passado participio. Então, I wouldn't have missed the bus if I had woken up earlier. Ou então a gente pode mudar a ordem como eu falei. If I had woken up earlier, se eu tivesse acordado mais cedo, I wouldn't have missed the bus. Eu não teria perdido o ônibus. Se eu tivesse prestado atenção na aula, eu teria compreendido melhor. Prestar atenção é pay attention. O passado participio de pay attention é paid attention. Então, se eu tivesse, if I had paid attention to the class, se eu tivesse prestado atenção na aula, eu teria, I would have, teria. Compreendido vai ser o passado participio. Eu teria compreendido melhor. Eu teria compreendido a lição melhor. Would have, você pode fazer a contração com would've. Então, would've. Então, if I had paid attention to the class, I would've understood the lesson better. Understood é o passado participio de compreender, de entender. Então, é understand. Passado simples, understood. E passado participio também é understood. É uma questão de prática. Para de reclamar aí do outro lado. Se você é iniciante, don't panic. Comece pelo zero condicional. Você vai compreender, é o que eu falei. É muito, na hora de fazer essa estrutura, não é difícil porque você pode pensar bastante em português e acaba que casa para essa questão gramatical bem parecida com o nosso idioma. Existem outras possibilidades também para o uso do terceiro condicional. Eu posso falar, por exemplo, o que a gente está falando, o que teria acontecido. Eu posso falar o que poderia ter acontecido. E poderia em inglês é could. É só você trocar o would pelo could. É uma questão só de tradução. Tanto faz eu falar, eu teria aprendido mais ou eu poderia ter aprendido mais. Entendeu? Então, depende do que você quer expressar. Mas, no fim, quer dizer a mesma coisa. Se você tivesse ficado em casa, você poderia ter assistido ao filme comigo. Se você tivesse ficado em casa. Ficado em casa é stayed home. O verbo é stay home, ficar em casa. Então, se você tivesse, if you had, se você tivesse stayed home, ficado em casa, você poderia ter assistido ao filme comigo. Comigo. Você poderia, you could, você poderia ter assistido. Olha, ter é o verbo have. You could have watched the movie with me. Could have watched the movie with me. Uma possibilidade para o passado. Se você tivesse feito alguma coisa. Entendeu? Eu vou deixar aqui uns links abaixo de o third conditional de alguns websites que você pode estar estudando mais a fundo. Mas, basicamente, é isso. Para falar do terceiro conditional, é de uma possibilidade que poderia ter sido real ou poderia não ter sido real no passado se o que aconteceu fosse diferente. Se eu tivesse feito isso, seria assim. Se eu não tivesse feito isso, não seria assim. Poderia ter sido assim. E é isso que eu quero expressar, basicamente. Então, não adianta falar aqui muitas vezes porque vai ser redundante, vai ser a mesma explicação. Agora é só uma questão de prática. Então, vai lá. Os links que eu vou deixar aqui abaixo. Anota tudo, tá bom? E a gente se vê por aí. Falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.